Sofri comigo aí bebê, isso é Breno Carigé Alô meu parceiro pra mim nada, F5 de novo Marquei um ceno em minha cor, na minha que eu conheci Ela me falou que tava afim de assistir um filme Com cenas pra maiores de 18, com beija-beija tirando a roupa do corpo Não acreditei, ela era mais safada do que eu imaginei Postei uma foto, fiz um vídeo no snap, e não consigo parar de ter flashback Pra falar a verdade, eu adorei toda aquela sacanagem Ai, 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 Jurema Tava lembrando daquela última cena Da gente se pegando dentro do cinema Oh, Jurema Ai, 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 Jurema Tava lembrando daquela última cena Da gente se pegando dentro do cinema Oh, Jurema Vamos repetir a cena Vamos repetir a cena Alô, Jurema E pra contar essa resenha comigo, chega pra cá meu parceiro, André Super High Simbora meu parceiro, Breno Carigé Essa é hit, bebê Gostei uma foto, fiz um vídeo no snap E não consigo parar de ter flashback Pra falar a verdade, eu adorei toda aquela sacanagem Ai, 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 Jurema Tava lembrando daquela última cena A gente se armando dentro do cinema Oh, Jurema Ai, 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 Jurema Tava lembrando daquela última cena A gente se amando dentro do cinema Oh, Jurema Vamos repetir a cena Vamos repetir a cena Tamo junto, meu parceiro, Breno Carigé Sucesso, irmão Valeu, meu parceiro, André Super High Tamo junto Respeita a firma, bebê Respeita a firma, bebê E aí Altyazı M.S.